Muito prazer em te cumprimentar mais uma vez aqui torcedor corintiano. Como vai? Vem comigo já esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva, caso ainda não seja inscrito no canal. Conforme notícia divulgada no portal Bola VIP. Rival do Corinthians com a pronta-pantes de decisão e notícias chega em Renato Augusto, companhia e a fiel também já recebeu essa notícia do rival. O Corinthians está próximo da partida mais importante nesse momento da temporada. A equipe encara o Estudiantes na próxima terça-feira, dia 29, às 21h30, seu horário de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. E uma notícia chegou na fiel e que chegou a atenção neste sábado, dia 26. Gosta de receber notícias do Timon? Aproveite e deixe seu gostei, pois é muito importante para o YouTube recomendar vídeos novos para você. O Estudiantes foi derrotado para o Unión pelo placar de 3 a 1 pelo Campeonato Argentino às vésperas do duelo decisivo no torneio internacional. É verdade que o técnico Eduardo Domingues decidiu entrar com uma equipe reserva pensando justamente nesse duelo, mas é algo que pode cabalar para a equipe perto de um jogo tão importante. Somente dois jogadores que atuaram contra o Corinthians na última terça-feira estavam em campo na derrota, o goleiro Mariano Andúja e o Meia Zuc. Já dois titulares de linha, somente Bozzelli entrou do banco de reservas. Com isso, o técnico do Estudiantes deve levar força máxima para enfrentar o Corinthians. Já o Timão de Vanderlei Luxemburgo também deve ir com força máxima, já que na partida deste sábado, contra o Goiás, na Neoquímica, a equipe terá apenas três titulares em campo, justamente para na terça-feira, buscar a classificação na Sul-Americana. Em sua opinião, o Corinthians consegue uma classificação contra o Estudiantes? Fique à vontade para participar postando nos comentários sua opinião, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Nos vemos no próximo vídeo.